Estava tranquilinho na minha quinta-feira, vendo o Real Madrid e Atlético de Madrid, já pensando na folga que eu vou tirar nessa sexta, já fica o aviso, no sábado a gente volta com os conteúdos, sai a informação que mais um atacante entra na mira do Atlético e, segundo a imprensa argentina, parece que o Atlético vai com todas as forças atrás do artilheiro do San Lorenzo, que é Adam Barreiro, paraguaio, se eu não me engano, jogador de 27 anos, vem de uma temporada muito positiva, vestindo a camisa dos Cuervos, exatamente 27 anos, jogador que recentemente foi convocado para a seleção paraguaia também, é o nome da vez do Atlético, o Atlético teria que sinalizar uma proposta financeira significativa, levando em consideração que o San Lorenzo chegou a recusar recentemente, segundo a imprensa argentina, óbvio, uma oferta de 6 milhões de dólares do futebol russo por Adam Barreiro e o San Lorenzo recusou, então se recusou 6 milhões do futebol russo, o Atlético vai ter que chegar de maneira mais agressiva para trazer o jogador, jogador que também seria mais um reforço paraguaio e o jogador que chegaria para assumir essa camisa nova do Atlético depois de uma temporada, onde ele teve, assim, depois de muito tempo, uma temporada realmente artilheira, né, ele viveu em 2018 pelo Nacional do Paraguai, o momento onde ele se mais destacou, a temporada onde ele participa de 20 gols em 44 jogos, sendo 19 gols e uma assistência, então, mostrando que esse cara de área não é um cara que vai sair tanto, não é um cara que vai trabalhar tanto a bola, tem até alguma qualidade, mas o jogo dele é mais focado na grande área mesmo, aí ele passou por Monte Rei, foi comprado pelo Monte Rei, né, depois foi emprestado ao San Lorenzo, foi para o Alany Espor da Turquia, Atlético São Luís do México e todas as temporadas que, a temporada mais bem sucedida dele foi na Turquia, em 41 jogos, ele acabou marcando 6 gols, de resto, temporadas bem abaixo, retorna ao San Lorenzo, depois de encerrar o contrato ali com o Monte Rei, faz em duas temporadas 29 gols, número bem legal, nessa temporada dividiu bem os gols, né, pelas competições, foram 6 gols, foram 6 gols na Copa Sul-Americana, chegou a marcar gol pelo San Lorenzo contra o São Paulo, numa eliminatória bem difícil, ali que o São Paulo acabou encarando, 7 gols na Copa da Liga Argentina e 5 gols na primeira divisão da Argentina, então assim, foi uma temporada onde, dá para dizer que o Barreiro foi muito bem sucedido, acho que também era uma referência, né, todos os lances do São Lorenzo, que é um time leve, é um time que, se eu não estou falando uma grande besteira, se classificou para a próxima Copa Libertadores, então era uma referência ali, querendo ou não, mas também teve alguns momentos difíceis na temporada, chegou a ficar sem fazer gols por 15 jogos. Eu sempre trago para vocês o FBRF, né, que é um site que a gente pode ver números do jogador em relação à média de outros jogadores parecidos com ele, e eu vou fazer isso em relação ao Adam Barreiro para a gente entender também se esse cara, ele constrói bem, se ele marca bem, se ele ataca bem, se ele finaliza bem, me dá um minutinho só para eu botar na tela. Agora, tem um ponto interessante nessa análise do FBRF, que é um site especializado em estatística de futebol, que eles comparam o jogador com jogadores semelhantes a ele, né, e de maneira assim, involuntária, eu não tenho nada a ver com isso, o FBRF comparou o Barreiro com o Matheus Babi, então deixa claro que é esse jogador de área, esse jogador para afundar a defesa, esse jogador para trombar, sabe, não vai ser um cara de mais mobilidade, como por exemplo outros nomes foram citados, o Gondol, o próprio Beretrami, assim, jogadores que têm mais movimentação. Mas os números aqui do Barreiro, eles têm um porém que precisa ser dito. O FBRF, ele está levando em consideração só a primeira divisão, a Liga Argentina e a Copa Sul-Americana. O que isso significa? Não está contando a Copa da Liga, que foi a competição onde o Barreiro marcou mais gols. Então a maioria desses números aqui vai ser potencializado, então até vou pedir para ignorar essa parte de finalização e olhar mais para essa parte aqui de construção e pressão. É um cara que tem, assim, bons números nesse lado defensivo, né, é um cara bem acima da média, quase batendo o topo em relação à capacidade de pressionar botes defensivos, cortes nem tanto, bem bloqueios ali na média, defesas e disputas aéreas vencidas. O San Lorenzo também é um time que usa muito a bola longa, então pode até ser uma alternativa para o time do Osório em algum momento buscar o Barreiro nessa disputa com os zagueiros adversários. Em relação à passe, as estatísticas que ele mais se destaca, ele é muito eficiente nos passes, sabe? Ele toca bastante na bola e toca de maneira eficiente. E dribles bem sucedidos também, o Barreiro, ele é bem efetivo nesse cenário. Você tem alguns números aqui como passes progressivos bem abaixo da média, o resto, carregadas progressivas, conclusão de passes, vai ter um bom número. Em relação aos números ofensivos, cara, eu chamo a atenção, o XG dele é bom, o 0.33 acaba sendo um bom XG, sabe? Não é algo espetacular, mas é um bom XG. A ação de criação de chute 2.10 também é interessante, então vai oferecer ali, a partir de jogadas criadas por ele, 2.10 chutes por jogo, mas é um cara que a bola vai ter que chegar muito mais a ele do que ele vai até a bola. Ah, Thiago, e agora? Você gosta ou você não gosta do Barreiro? Trouxe alguns números, trouxe alguns dados. Cara, vou ser bem sincero que eu acho que é um nome inferior aos nomes que a gente está falando. Eu não conheço o Igor Jesus, vai ser leviano da minha parte chegar aqui para vocês e falar ah, o Barreiro é melhor ou pior que o Igor Jesus. Eu não conheço, mas prefiro o Gundol, prefiro o Beretrami, prefiro, enfim, outros nomes que foram citados ao longo dessa eterna busca pelo Camisa 9, né? Acho que o Atlético, ele começa a ver o cerco se fechando, o próprio Maestriani eu preferia em relação ao Barreiro, porque tem um detalhe também que a gente falou do próprio Maestriani. O Barreiro, quando ele volta para a Argentina, ele faz 11 gols em 37 jogos, lembrando que ele já tinha jogado uma temporada na Argentina, ou seja, dificuldade para se adaptar. A partir do momento que ele joga a segunda temporada, ele vai melhor. Fico pensando, será que o Barreiro não teria essa adaptação difícil, essa adaptação complicada no futebol brasileiro também? Porque o Maestriani, ele deu a resposta logo de início, né? E era muito algo que o Atlético acabou se apegando para apostar de vez no Maestriani. Como ele se adaptou rápido ao futebol brasileiro, deu boa resposta, encaixou rápido ali no contexto. Então, tenho dúvida em relação a isso, o Barreiro é um cara que também faz muitos gols de pênalti. Eu acho que isso, de alguma forma, acaba potencializando os números dele. Não vou falar que é um atacante horrível, mas também não é um atacante que me brilha os olhos. Acho que na própria Liga Argentina, a gente tem alguns nomes mais sólidos. O próprio Vitor Fernandes, que a gente já trouxe aqui, apostaria no Narroel Bustos, apostaria, enfim. O próprio Azerini do Belgrano, que também é um nome que, a gente já falou aqui em alguns momentos, acho que é um nome que brilha mais os meus olhos, porque o Barreiro acho, primeiro de tudo, limitado, não acho tão artilheiro, acho que, assim, ele compôs um contexto positivo de um bom São Lourenço. Mais do que foi um cara que levou muito time nas costas, sabe? E acho que, de alguma maneira, para um Atlético que vai criar muito, pode ser suficiente. A bola vai chegar bastante a ele, e quando a bola chega até ele, ele até que guarda. Mas, assim, acho que a gente precisava de mais. Acho que aí o Barreiro pode tranquilamente ser reserva do Pablo. E eu esperava um atacante que chegasse para desbancar o Pablo, nada contra o Pablo. Super admiração ao Pablo, mas acho que a gente precisa dar um salto. Porque se for para trazer um atacante desse nível, o Gran Viana, o Wallace, enfim. Os jogadores que, o próprio Matheus Babi, os jogadores que já estão no clube podem dar uma resposta. Não sei se fazer um investimento milionário nele faz tanto sentido, não é um nome que me agrada muito, não. Vamos ver, pode chegar aqui e dar super certo. Mas o que eu conheço do jogador, os números que eu vi do jogador e acabei mostrando para vocês, o retrospecto recente, capacidade de se adaptar, não me desce, mano. Não me desce, não é um nome que fez eu comemorar muito, não. Vamos ver o que acontece. A imprensa argentina está dentro do Atlético, está forte na negociação. Vamos ver se tem um desfecho positivo, mas, assim, não me passa uma impressão de um cara que chega para resolver. Pode acontecer, torço para que aconteça, mas não me importa. É isso que eu preciso dizer para vocês.